Ha ha, ha 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 ha, vê se para que essa p*** e o lança vai te matar Ha ha, ha 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 ha, vê se para que essa p*** e o lança vai te matar Os dois menores estavam com cerca de 15 ampolas de lança perfume Tá pensando que é progresso, balança a lata de lança Vê se para pra pensar naquela sua vela infância Tua mãe te deu de tudo, te educou, te viu crescer Aposto que ela queria sempre o melhor pra você Te ver crescer, te ver formado, na melhor condição Quando tu mais cresceu, ela que te entendeu a mão Hoje tu se perde ao mundo, balançando essa latinha Vê se para pra pensar e valorizar sua rainha Ela não merece isso, isso é fato consumado Vê se não se deixa mais levar por loco e atrasalado Amigo quer ver o progresso, a droga te traz regresso Então para pra pensar, vira na vida um sucesso Então para pra pensar, vira na vida um sucesso Ha ha, ha 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 ha, vê se para que essa p*** e o lança vai te matar Os dois menores estavam com cerca de 15 ampolas de lança perfume Tá pensando que é progresso, balança a lata de lança Vê se para pra pensar naquela sua vela infância Tua mãe te deu de tudo, te educou, te viu crescer Aposto que ela queria sempre o melhor pra você Te ver crescer, te ver formado, na melhor condição Quando tu mais cresceu, ela que te entendeu a mão Hoje tu se perde ao mundo, balançando essa latinha Vê se para pra pensar E valoriza sua rainha Ela não merece isso, isso é fato consumado Vê se não se deixa mais levar por loco e atrasalado Amigo quer ver o progresso, a droga te traz regresso Então para pra pensar, vira na vida um sucesso Então para pra pensar, vira na vida um sucesso Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?